Música Ladies and gentlemen, nossa senhora, caramba hein Estamos aqui na final do Copo Estaciona Drift meus amigos Microsoft que vos fala E manos, não sei qual vai ser o campeão Hoje temos aqui um tetra campeão Campeão é top, um tetra campeão O EPRT Mito, o Vini Vidal, o Biel, eu Do outro lado temos o Pipoca, o Guima atual campeão Plaqueta que joga demais, o Roy que chegou na final E o Arthur Gamer que não vale nada também, tá aí Caralho, poucas ideias Arthur, magoou Zé Não vale nada Mano, então já para tudo que você tá fazendo Então já para tudo que você tá fazendo Te inscreve no canal, ativa o sininho E deixa o like amigos Porque hoje é a final Vai sair um campeão daqui, beleza? Com nossos amigos Pedro Live e Dark Estão aqui para seus caminhões Lembrando que Pedro Live também me ajuda aqui Na parte de jurado Então mano, espero muito que vocês gostam Para começar, Jato vs Arthur Gamer Meu Deus do céu Ai, eu botei Vai de Jato, vai de Jato Lá vai o Jato Jato começou a inauguração da final Forte concorrente Vete do Japão Tetra campeão Entendeu? Forte concorrente Para ganhar aí o Penta campeonato Meu Deus Ele aqui é o que mais tem título De todos os episódios de Copa Estaciona Drift Ele tem 4 O Edu tem Eita, parou Deu uma batidinha Deu uma batidinha Arthur, vai se classificar o Jato, Arthur? Será? Estou dançando para isso Que eu estou com o coração na boca É, então peraí, peraí Lembrando galera Que o Arthur O Arthur O Jato tem 4 Campeonatos O Edu tem 4 Tem 1 campeonato Desculpa O Edu tem 1 campeonato O Guima É o atual campeão Do principal Tá ligado? É o atual campeão do principal E o Roy já chegou na final Junto com o Guima Então mano Tem muita gente aqui Cabulosa Pode vir Arthur Pode vir Já façam já as suas apostas Brilha Arthur Lá vai o Arthur Lá vai o Arthur Querendo desclassificar o Jato Já de prima Já pensou mano O Jato é desclassificado aqui Eita Pegou uma graminha ali Vai rodar? Quase Alinhou Alinhou que eu vi também Alinhou de novo Se fosse pra parar de frente Tava bom Arthur Você não conseguiu Você não conseguiu Ganhar do Jato Nem com ele batendo Jato Tá na final Na próxima classificação Infelizmente Não queria Mas fazer o que? Peraí Deixa eu tirar o poste aqui Peraí Calma Problema técnica aqui Deixa eu tirar o poste Eu tô sem Tô vendo poste não Pra mim tem poste aqui Deixa eu tirar Pra mim tem também Aí tirou? Então vamos lá Guima Contra Roy Eu? É Guima não Mito contra Roy É porque ele tem um G ali Aí eu É porque eu tô cego É porque eu tô cego Vamos lá Mito contra Roy O Mito já saiu Já vai começar Tem um patrocínio lindo e maravilhoso Microsoft Que isso Patrocínio inédito Carrasuzão Tá aí querendo o primeiro campeonato dele Menino ousado Arisco Entendeu? Vamos ver aí até onde vai Vamos ver até onde vai Ó Bonito Nossa Lindo Nossa Eu falar uma coisa Viu Pro 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 Roy Passar isso aqui Ele tem que fazer melhor Mito Vai pra trás Do caminhão Do Pedro Live É isso Vai lá Roy É contigo Roy É contigo E pra final Ou não É contigo E pra final Ou não É contigo Ai foi Boa Ô Guima 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 Foi Boa Tenta aí Deu tempo A bisavos Foi Boa É Foi Foi bug Bateu Eita, Roy desclassificado Gabriel Mito Tá lá na etapa, velho, na semifinal Vai lá, vai pra semifinal, Mito Lado direito Jadson Jato ali, junto com Jadson Jato Vamos lá, na próxima temos Plaqueta vs Vini Vidal Quem sai primeiro nesse rolê aí? Eita, Vini Vidal já puxou a responsa Já puxou a responsa Tá ligado? Puxou a responsa Falou, vamos ver o que que dá Vamos ver o que que dá Lá vai ele, mano Bonito Bonitão, na tranquilidade Pode pegar a greminha aqui, hein Pegou não, pegou não Cadê? 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 A greminha, pô Pega a greminha, é bonito Fale bem pro carro Nossa É, eu vou falar que você viu Pra quê? Vai ter um trampo pra você E agora, mano? Vai ter um trampo Vai ser um trampo Vai lá, Plaqueta Vai lá Lá vai, Plaqueta Valendo a semifinal Você pegou a graminha ali Agora Que eu vi Vai lá, vai lá Eita Beleza Bateu de novo Bateu Igualzinha a primeira Igualzinha a primeira Plaqueta Vai com o tiro Lá vai o Plaqueta A milhão É, passou direto Passou direto Porra, mano E agora? Só que eu não bati Só que ele não bateu É, ele bateu E o Vini Vidal Ficou com a parte do carro pra fora também Pra fora Vidal Felizmente Vidal está desclassificado Plaqueta está na semifinal É Mano, foi difícil Mas a gente conseguiu Tá ligado Foi difícil Mas a gente conseguiu Atual campeão Versus Biel Eita Vai lá, Biel Joga pra cima Quando o cara É mais campeão Do que você O cara tem que O cara pode ir A hora que quiser Tá ligado Vai lá Lá vai o Biel Lá vai o Biel Biel jogando bonito Jogando que não sabe Rapaz Eita Ó Não entrou Não entrou Não entrou Tá, Biel Você me faz um vacilo Desse com o Gima, mano Você tá querendo Que o Gima vai pra final Desse jeito, mano Pode ir, Gima Pode ir Tinha que ter pelo menos Entrado, rapaz Lá vai o Gima Pegou 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 Estrade Não entrou Na verdade Mano Vão Overtime Mais um Overtime Um Overtime Um Overtime Um Overtime Da Overtime Ó Não entrou De novo Mas pelo menos Não bateu E nem saiu Na curva Então tá Beleza Gima Bateu sim Bateu Mas pra mim Não bateu Que e agora Bateu Bateu É pro Michael O Michael Tá gravando Bateu Ah não Bateu É porque eu tenho Um critério Desempate Que é os dois Entendeu Se o Biel Falou É Porque os dois Tem que me aprovar Ó É Pra mim Não bateu Bateu Pra vocês Bateu 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 Mas entrou Gima entrou mais Biel Está desclassificado Biel Infelizmente Mano Mesmo Como é Timing Poxa Só tem espaço Pra um plaqueta Nesse jogo Vou te falar Agora é eu Contra o Pipoca Pipoca Eu vou começar Mano Porque Ah lá Travei de novo Tá de sacanagem Vou sair do jogo Porra Pera aí Galera Voltamos aqui Tá ligado Pesadamente E vambora Deu um problema Aqui E seja Que Deus quiser Problema técnico É Forou Três Três Ah Nossa senhora Eu tô muito Governado Falou Bora Malco Ô rapaz Mas foram Parou bonito Bonito Parou bonito Parei Parou bonito Mas bateu Não bateu 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 Me deu raladinha Também Foi encostadinha 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 E animoli É Bora Pipoca No Pipoca Não Pipoca É contigo Pipoca Vê se no Pipoca Piada de Piada de tio Do pavê Vamos Eita porra Que que foi isso aí Pipoca Vai pra onde Oxi Mas vai pra onde Pipoca Que que é isso rapaz O pneu Caramba O pneu Ah mano Aí não Porra Eu tô achando que vocês estão fazendo É de vacilo Comigo De boa Faz um Overtime Faz um Overtime Faz um Overtime Faz um Overtime Tá Vou fazer Faz os dois Faz o Michael Não eu já fiz o meu Deixa ele fazer mais um Ah então tá bom Vai lá no pneu aí Vixe não Vou ganhar de novo da Blue É sacanagem Vai lá Eita pegou Tudo ali que eu vi Não sei quem tá indo pior Vixe tá nois Mano Eu entrei Agora ficou cabuloso o negócio Eu não sei pra quem vai Não Eu entrei Eu entrei véi Ele entrou mais Ele entrou mais Ele bateu Mas ele Então deu eu Sei lá Deu Eu acho É Então demorou Então demorou Estamos na final Estamos na final Desse negócio aí Na final não Na semi Na semi Beleza Nossa senhora mano Tô nem Acredito Vixe agora tá em número ímpar Como é que funciona É Nossa fodeu né véi Eu posso dar uma ideia Eu posso dar uma ideia Os quatro Os quatro para andar Vai ficar muito grande Vai ficar muito grande Vai ficar muito grande Tem que ser tipo os melhores As melhores Qual de vocês aí For os melhores Dos que estão ali Vidal 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 Ah pronto Então Vidal vai tá aqui Vidal tá aqui Show Vidal 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 Vai pra lá Guima Ou Maicon Sei lá Nossa eu vou pegar o Guima não Vou pegar o Guima não Sai fora Vidal comigo Maicon Vidal 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 Bora Maicon Que que é eu tá maluco Te tomar na bunda rapá Aí Ah não véi Mano então estamos aqui na semifinal É isso Isso Exatamente Vai sobrar três carros pra final Certo Exatamente Isso aí Isso aí É isso aí Vai lá vai lá então Jadson Jato versus Gabriel Mito Vai lá Fica à vontade Vai lá Mito Vai lá Mito Vê se em mim tem Mito Bora Tá pra fazer piada com ele de todo mundo aqui Ai Fala eu caso com o meu por favor Fala com o meu por favor Fala com o meu Fala com o meu Caramba velho O Mito tá jogando bem Eu acho que dessa daí eu não passo não É muito É muito cabuloso velho Eita Vixi É o praia Entrou Entrou Foi bonito Foi bonito Foi bonito Foi bonito Não foi uma batida Só relou no caminho Só relou Vai lá Mito Vai lá Mito Deixa o Jato entrar ai Deixa o Jato entrar ai Deixa o Jato entrar ai Lá vai o Jato Lá vai o Jato Lá vai o Jato É né velho Pois é Lá vai Jato Lá vai o Jato Eita que porra foi essa Jato Que povo é essa já? Tá se classificando, mano. Olha, olha, olha. Traz sem bater, ele passa. Bateu. Trembar do caminhão. Não, bate não. Pra mim não bateu. Pra mim ele... Pra mim você trembar do caminhão. Ó, pra mim já, aconteceu um problema certo contigo. O problema é o seguinte. Você comeu um bocado de terra e o menino não comeu, velho. E aqui não tem over time mais não. O Jato ficou com o braço duro nessa aqui. Nossa, mano. Então, pra final temos o Gabriel Mito. Eita, mano. Jato. Tetra campeão foi desclassificado. Pra quê? Eu vou primeiro, tá? Vai lá. Vou primeiro, porque... Quando eu não vou primeiro eu me sinto mais... Mais... Que pressão. Campeão aqui. Pode continuar falando, mãe. Precisa concentrar tanto, mãe. É. Fala lá, mano. Não fala o meu nome não, mano. Não, 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 não. Foi sacanagem isso aí, velho. Foi sacanagem isso aí. Todo mundo tá conversando com todo mundo, mãe. Que igual aqui? Estão todos desclassificados. Já era. Já era. Não, é pra cá que eu vou. Vai de novo, mãe. Vai de novo, mãe. Vou de novo? Vai de novo. Vai de novo, moço. Vai de novo. Só que eu vou falar na sua orelha. Vamos. Vamos, filho. Vamos. O cara não vai ficar alinhado não, hein, mãe. Botou pra direita. Botou pra esquerda. Ele botou pra direita de novo. Vai, oi. Vai subir a boa. Procurou a DLC na grama ali, mas tá tudo bem. É, vai lá. Vai lá. Eu não teve muito o que fazer, não, velho. Eu tô tentando levar o campeonato pros meus amigos aqui. Tô tentando levar o campeonato pro canal, mas tá difícil. Pode ir, pode ir. Enquanto plaqueta, mano, eu tô... Nossa, eu tô tremendo aqui as bases. É porque é uma parada que eu não domino. Plaqueta já viu ganhando. Plaqueta, mas não era aqui. É outra coisa, né, mano? É outro papo. É track day, né, irmão? É. É. É, mano. Tá classificado. Plaqueta tá classificado. É isso aí, Plaqueta. Tamo junto. É aquele arroz e feijão. Eu fui... 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 Eu tô... Eu tô até gaguejando, mano. Porra. Fazer a sobra, Vidal. É. Vai lá, Vidal. Porra, mano. Que paia, galera. Eu vou treinar, mano. Eu vou treinar pra trazer o título pro canal, tá bom? Vocês não ficam tristes, não. Eita, que porra é essa? Eita. Já tem uma terra... Virou cortador de grama agora. Eu comprou um terreno. Ai, ó. Já comprou mais um aqui do outro lado. Eu tô achando que vai ficar só dinossauros da... 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 Só os dinossauros da mão, velho. Só os próximos. Eita. Entrou bonita. Pra mim não entrou, não. Ele nem entrou. Entrou, não. Tá meio carro. Meio não. Pra mim não tem 10% do seu carro aqui, ó. Ele tá alinhado para lama com para lama de todos os dois caminhões aqui. Tem... Não tem meio carro. É, não. Pra mim tá meio. Pra mim não tá, não. Vai lá. Então vai lá. Vai lá. Vai, Guiima. Vai, Guiima. Faz arroz e feijão, meu filho. Pode falar, tá? Ô, Guiima. Bigodinho de Todd. Conversa com nós, meu filho. Tá concentrando por quê, irmão? É, vai. Aqui. Eu não consegui me lidar com a minha pressão, não. Vamos, Guiima. Conversa, meu filho. Concentração no Miriam. Caralho! Porra! Que isso? Mostrou. Mostrou que tá pra final. Beleza, final é Gustavo Guiima, Plaqueta e Gabriel Mito. Meu Deus do céu, aí, mano. Só os dinossauros da Carla. Só os dinossauros. Queriam ser estrés num track day comigo, tá ligado? Mas... Eu vou por último aqui. Eu desafio depois, toda hora, tá? Eu vou a hora que você quiser, Maicon. Demorou. Eu amo quando falo assim. Não, não, não. Você vai no meio ali, Guiima. Tchau. Vai pra lá. No meio, Guiima. Já era. Já era. Vai no meio. Já escolhi meu lugar aqui. Vai lá, Mito. Começa, Mito. Melhor... O melhor drift é o campeão da Copa Estaciona Drift de abril. Catou um pedaço de... É assim, Mito? Que você queria garantir uma vaga na final, mano? Sai fora daí. Vai, Guiima. Vai. Soltou o Regisão. O Jato ficou bolado ali agora. Bateu. 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 Nossa, o caminhão foi pra frente pra mim. Plaqueta. Se você entrar aqui, Plaqueta... Você é o atual campeão. Vai, ó, Boró. Plaqueta. Se você entrar aqui, pelo menos eu fui desclassificado pelo melhor. Tá ligado, né? Aí vai doer menos. Vai doer menos. Plaqueta. É só você fazer seu arroz com feijão e entrar bonito, velho. Acabou. Barba falhada. Você vai... Ah, viu, Mano? Não, Plaqueta. Vai errar. Vai pegar grama. Pode conversar. Também. Importante sempre conversar, né? Não tem problema, não. Não tem problema, não. Olha, cara. É nenhum. Não tem problema, não. Não tem problema, não. É isso. Você vai bater, você tá ligado, né? Não vou. Vai sim. Não, não vou. Esse carro seu vai voar paraxaco pra todo mundo. Bateu, bateu. Bati, mas entrei como? Entrou. OMT. OMT. É OMT, Guima e Plaqueta. OMT, Guima e Plaqueta. Vai lá, Plaqueta. Plaqueta, não. Faz as horas. Você foi por último na outra. Agora eu vou para o último. Ah, ah. Tem dessa não. Pode ir. Caramba, tá difícil. Conversando. Plaqueta versus Guima. Eita. Você só vê aqui no canal Microsoft. Pegou. Ixi, Plaqueta. Bateu dos dois. Bateu dos dois. Bateu dos dois. Bateu dos dois. Essa entradinha aí foi surreal, hein? Bateu dos dois, mas ficou bonzinho, né? Ficou bonzinho. Comei tortinho, mas entrou. Entrou. Vai lá, Guima. Não, mano. Não é possível. Ô, Guima, conversa. Vamos. Eu conversei. Cara, você falou possível. Começou, porra, Nilson. Eita! 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 Bora, todinho! 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 Levou. Levou. Levou, velho. Não, ralei. Eu ralei, mas... Você ralei, mas... Ralei, ralou? Eu tô reto. Bateu e pegou na grama. E agora? Mas foi no caminhão só. Foi no dois erros igual eu. Foi no caminhão só. E eu tô reto. É, então, mas você saiu ele, não. Plaqueta. Plaqueta, você bateu. Pera um pouco, eu vou reivindicar aqui. Eu bati em dois, mas ele cometeu dois erros também porque ele pegou na grama. Mais um MT, então. Mais um MT. Último MT. Agora você vai ter um. É o último, hein? Último MT. O caminhão do Pedro tá indo pra trás, pô? Agora voltou. Último MT. Último MT. Bora, Guima. Conversa, Guima. Fala alguma coisa. Conversar, mano, tá cara. Vídeo sem conversar não tem graça, pô. É mesmo, não pode, tem que conversar, pô. Quem? Você mesmo. Iiii! Iiii! Entrou diagonal 40 graus que eu vi, hein? Plaqueta! Vai que é tua. Vai bater, vai bater, bigodinho de todinho. Já tá comemorando já o plaqueta, ó. Vai bater. Não voa, não. Alinhou, velho. Alinhou, velho. Alinhou, não. Alinhou, sim. Pegou uma terra. Tá difícil isso aqui, hein, mano? Agora você primeiro. Não, não. Pera aí, pera aí. Pera aí, velho. É possível que nós vamos ficar aqui até amanhã que vocês... A última, a última, a última. Último MT, velho. Vai você, Plaça. Valendo tudo. Vambora. Se empatar de novo, ninguém ganha. Todo mundo perde. Vai pros dois. Vai lá pros dois de um. Vai pros dois. Metade do título vai pra um. Metade do título vai pra outro. É. Aí tá se trocando mesmo. Exatamente. Ué? Deu três voltas, porra. Ai, meu Deus. Deu três voltas, porra. Eita. Quarenta e sete graus. Quarenta e sete, não. Não dá nem vinte isso aqui. Não dá nem vinte. Mas tá valendo. Não dá nem cinco graus aqui. Vai lá, Gui, mano. E entrou inteiro, bora. Agora é sua, hein. Vai, Tafarel. Tirou até o fone. Tirou até o fone. Tirou até o fone. Iiii. Isso é ela, Marinha. Iiii. Ô, bigodinho de Todd. Acho que não foi nessa hora. Ele tirou o fone, ele tirou o fone. Não tá escutando ninguém. É, ele tirou o fone. Bateu. Pra que tá campeão? Pra que tá campeão? Pra que... Será? Seu miserável. Seu miserável. Galera, plaqueta atual campeão aí. Pesado. Mano, Gui, mas jogou muito, mas ficou muito sério no final. Eu vou só falar uma coisa aqui. Pera um pouquinho. Todo mundo zoou, meu missile card, todo batido, arranhado, releidado. Mas quem ganhou? É. Mano, eu... Eu me perdi pelo... Pela... Como é que fala? Eu me perdi pelo... Eu fiquei nervoso, mano. Que é uma coisa... É a pressão. Eu tava na pressão, mano, quero uma coisa que eu não jogo todo dia. Não é igual um track day, né, plaqueta, que a gente entra lá sem treinar e ganha, tá ligado? Ô, 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 ô Mike, Mike... Ô, ô... Ô, 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 ô Mike, tá gravando ainda? Tô, tô gravando. É... Não sei se a galera sabe do campeonato que você fez. Se bem que foi filmado no seu canal, né, mas... Você jogou bem pra caramba naquele dia lá, hein, velho? É nóis, mano. Valeu, plaqueta. Você é louco, teve uns caba lá que... Vem sabe como é que foi, né, velho? Foi, gente Pra quem não sabe o campeonato que ele tá falando, mano Foi o brasileiro da Game Max Eu cheguei em terceiro colocado Foi muito bacana E detalhe, de ressaca, né? De ressaca, é De ressaca, tá ligado? Mas eu tava andando muito, né, Blaqueta? Andei muito, graças a Deus Mas tipo assim, mano, track day é uma coisa Que, tipo assim, circuito pra mim É uma coisa que eu consigo fazer muito bem, tá ligado? Mas isso aqui, mano É uma parada que eu ainda não peguei a manha Mas quando eu pegar, vai dar bom Vai dar bom, vai lá Eu acho que o campeonato Copa Estaciona Drift de dezembro Eu sou obrigado a ganhar, beleza? De dezembro, caraca Mano, eu vou ficando Eu vou ficando nessa Um forte abraço pra vocês Campeão, Blaqueta, é nóis Fiquem com Deus, até a próxima aí Falou! Neons, bolinha de gol Chupa ali, mano Boa, cara, não Andou pra caralho, pô Andou, andou muito Foi da hora, foi da hora